Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, se vai nos ver mais tarde, né? Estamos aí no Facebook, você pode, no YouTube, né? Você pode nos ver a qualquer hora é melhor do que ver no Facebook, é onde cai toda hora. E no Facebook, no YouTube, basta você se inscrever lá. E se você também se inscrever para receber o nosso boletim, o boletim diário, que vai por e-mail e que também vai por zap zap. Enfim, vocês sabem que estamos em todas as mídias e que precisamos de vocês. Precisamos da contribuição financeira de vocês para continuar fazendo esse jornalismo alternativo, esse jornalismo que busca um olhar crítico da nossa realidade. Crítico e criativo, como dizia o nosso querido e saudoso Paulo Peirão. Até daqui a pouco. Aqui de novo com o professor Navislau Dobro, em seguida, professor de economia, requisitado no mundo inteiro aí para esclarecer os problemas que a economia mundial está atravessando. No bate-papo anterior, nós conversamos e ele demonstrou que esse modelo não leva a lugar nenhum. Isso me fez lembrar que esse Paulo Guedes, que está no comando do super-ministério da economia, só ele que faz proposições de política econômica e de medidas, da política monetária, fiscal e cambial, não tem alternativa nenhuma, só o pensamento dele que vai. lembrando que ele serviu à equipe de Chicago Boys, de formandos pela Escola de Economia de Chicago, do regime ditatorial genocida do general Augusto Pinochet. Então, o Guedes trabalhou na equipe econômica do Pinochet e implantou tudo isso que ele está implantando aqui e lá. Lá é que ele aprendeu essas maldades todas. E, um pouquinho antes de o Chile entrar numa convulsão social, o Guedes ainda estava dizendo que o modelo do êxito do liberalismo é o Chile. E nós estamos vendo a grande falácia. O Chile é o modelo exatamente do fracasso dessa economia eleitoral. Olha, deixa eu mencionar primeiro da importância dessa iniciativa, dessa entrevista que a gente está fazendo. Sem os exageros do Paulo Canabraba, no rol do mundo, tanto assim, mas eu acompanho várias economias e como os interesses que estão articulados em torno dos bancos, da grande mídia comercial, de uma parte do jurídico, uma parte do Congresso, gerou-se essa máquina política que gera uma população deformada, desinformada. Esse tipo de iniciativa, como essa aqui, é extremamente importante. Então, eu prestigio. Vocês podem pegar no meu blog, no dobor.org, eu escrevi como eu me informo. Não que você tenha que seguir, mas como me perguntaram, eu elequei. Olha, você pode pegar, para ser informado no plano internacional, você pode pegar o Guardian, que é de graça online. Você pode pegar, aqui no Brasil, o IHU, o 247, o Carta Maior. Você tem um conjunto, o próprio Diálogos aqui. Você tem hoje um conjunto de pessoas, são mais de 280 organizações hoje, que estão trabalhando com recursos financeiros limitadíssimos, mas aproveitando essas novas tecnologias, para gerar uma informação decente. Não são jornalistas palmandados que estão repetindo as bobalhas que mandam eles falarem. Então, esse tipo de esforço é extremamente importante. Esse pequeno texto, como eu me informo, você pode pegar no meu blog, vai te ajudar a ver quais são as fontes internacionais confiáveis e você se orientar. Não precisamos muito formar uma compreensão entre as pessoas. Esse é o esforço que, digamos, a gente acompanha o Paulo Cano Brava há quantos anos nesse esforço. Deixa eu voltar ao Guedes. A realidade é que o sistema que está sendo implantado, desse neoliberalismo concentrador de renda, ele hoje está sendo rejeitado por toda parte. Nós estamos num sistema... Nós somos dos últimos aqui que ainda estão defendendo a escola de Chicago, coisa do gênero, quando a tendência geral é sair disso. Nós vamos entrar porque mostraram, inclusive, que as grandes corporações mundiais estão saindo deste modelo. Deixa eu lembrar o seguinte. O Paulo Guedes não é só aquele que ele se formou em Chicago. Ele é cofundador do banco BTG Pactual. O BTG Pactual tem 38 filiais. Eu peguei na mídia, em particular, no valor econômico, a estrutura. Ele tem 38 filiais em paraísos fiscais. Para que é que um banco tem 38 filiais em paraísos fiscais? Custa um pouco de dinheiro. Isso só se ressentabiliza se você assegura evasão fiscal, o fluxo de dinheiro de corrupção e lavagem de dinheiro de diversas atividades ilegais. Quando você tem 38 filiais em paraísos fiscais, os volumes são significativos. Esse banco, o BTG Pactual, é um banco basicamente correntista. Essencialmente, o que eles chamam de asset management, é gestão de fortunas. Lembrando que, lá fora, o Brasil tem, ou tinha em 2012, os levantamentos do Tax Justice Network, confiáveis, tinha 520 bilhões de dólares, o que dá 2 trilhões de reais, o que dá mais ou menos um terço do PIB. Não, e o trilhão é mais que o trilhão que o Guedes quer tirar do povo para pagar as contas dele. É muito mais, e o trilhão é em 10 anos, e isso aqui está lá. São gente que não só não reinveste o dinheiro, como sequer paga o imposto. Pagam lá fora e fazem aplicações no sistema especulativo internacional. Isso, obviamente, não funciona. Agora, na cabeça de uma pessoa que passou a vida fazendo especulação financeira, comprando esses papéis, vendendo aqueles, acompanhando as bolsas, está achando que isso enriquece o país só se ele quer se convencer realmente. Porque isso enriquece os especuladores. Não enriquece... Eu tive um aluno que chegou a ser presidente do Banco Central, que agia no mercado de capitais, e dizia, professor, é o seguinte, mercado de capitais, ou você está dentro do sistema, você ganha rios de dinheiro, ou você é uma pessoa de fora que chega e você é depenado. Na verdade, a massa da população está sendo depenada por esse processo. Aqui tem uma falha radical e profunda de compreensão mais elementar. Quer dizer, você tem que pegar os recursos e transformar em coisas úteis. É tão simples assim. Agora, por mais que você faça ginásticas financeiras e super tecnológicas, coisas assim, você não vai resolver nada. Se você não investe na educação no futuro da população, você não vai ter progresso tecnológico, você não vai ter desenvolvimento. Se você não investe em saúde, você não vai ter gente saudável, você não vai ter capacidade de trabalho. Curiosamente, no Brasil, investimento em tecnologia, em educação, em conhecimento, investimento na saúde, na cultura, essas coisas, é visto como gasto. Agora, quando eles fazem a especulação, eles dizem, não, nós temos produtos financeiros, como se fosse produtos financeiros. Então, isso aqui, eu lembro de 1984, tinha o doublespeak, os termos eram sempre invertidos. A repressão era chamada de segurança e por aí vai. Então, isso é o lado do Paulo Guedes e mais do que do Paulo Guedes, de um conjunto de gente que é de certa idade e que viveu o chamado milagre econômico da era militar, quando se concentrou a renda nos mais ricos e gerou essa classe média que, na época, comprou o carro, o apartamento, coisa do gênero, durou quatro, cinco anos e esfriou. Agora, eles estão achando que isso se repete, isso não se repete. A única maneira de você dinamizar a economia é ampliar a base de consumo, consumo direto, as compras, e consumo indireto, o acesso a bens coletivas, a bens públicos. Veja o seguinte, nessa época que você falou que todo mundo ganhou dinheiro e que o Brasil era a sétima potência industrial. E era todo mundo lá de cima. É, e tinha mais estatais do que a Rússia, alguém brincou dizendo. Toda a estrutura de grandes empresas era estatal e essas empresas reinvestiam na infraestrutura do país. Hoje, eles estão acabando com toda a possibilidade do país produzir. Veja, se você entrega o petróleo, aí você diz, ah, conseguimos, com isso, reduzir um pouco o déficit. Você está descapitalizando o país. Você está tirando o dinheiro do futuro do... Como disse o Requião, o Requião, você lembra o Requião? Ele disse, um trilhão de isenção de impostos. Sim. Um trilhão. É surrealista. Quando você deixa queimar a Amazônia e levar madeira e coisas do gênero, você está vendendo o futuro do país. Aliás, a Amazônia é uma coisa interessante, porque as pessoas não entendem que o mercado de commodities é um sistema mundial. Na Amazônia, qual é o interesse internacional? Não as grandes declarações de ambientalistas, coisas do gênero, mas o interesse real das grandes empresas de commodities. Elas são interessadas na Amazônia. Na madeira, na soja, na carne e na mineração. Como é que funciona isso? O mercado mundial de commodities são 16 grupos, basicamente, quase todos na Suíça. Teoricamente, nós exportamos nosso minério de ferro para a Suíça, porque são empresas de commodities, chamam traders, que fazem intermediação, evidentemente, no fim, esse negócio vai para a China, mas, formalmente, em termos de gestão comercial. Ou seja, nós organizamos a exploração da Amazônia em torno desses eixos econômicos em coligação com os grandes traders internacionais. Agora, pense o seguinte. Os interesses da madeira, os interesses da soja, os interesses das grandes empresas que vendem agrotóxico para produzir a soja, os interesses das mineradoras, os interesses da carne, todos esses, eles aparecem, em última instância, coligados. Porque como é que funciona? Você extrai a madeira, empobreceu aquela região, você faz a queimada, arranca o resto, como se incorporou cinza no solo, é potássio, gera algumas safras de soja. O solo é limpo, excessivamente quimizado, chuvas torrenciais sem a processão da floresta, o resultado só pode funcionar para a pecuária extensiva, que é um modo técnico que ele chama a subutilização da terra, você solta a gado ali no meio. Mas, em termos políticos, isso articula o interesse da mineração, da soja, da carne, dos grandes, do agrotóxico e da madeira. E se você olhar, só esses grupos têm maioria no Congresso. E aí você libera o desmatamento da Amazônia. Na realidade, nós, com discurso nacionalista, nós dizemos, nós vamos entregar a Amazônia para os interesses internacionais, que são os grandes traders. Então, essa compreensão de como se articulam os grandes interesses econômicos para deformar o próprio processo político, é importante para a gente entender o processo. Eu vejo que o Guedes coloca em cada área vital, estratégica, um financista. Quem está dirigindo a Petrobras? Um financista. Com quem objetivo? Acabar com a Petrobras. É que nem aquilo de colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Quem é a ministra da agricultura, a ministra do meio ambiente? A raposa entende de galinha. Você entregar para o sistema privado, tem que entregar para quem entende. Mas, basicamente, é só você juntar. Vamos estar vendendo agora a venda internacional do solo, que é solo com água, que é uma realidade hoje no planeta. A entrega da Embraer, que entrega da capacidade de inovação tecnológica nossa, é um escândalo dramático. A entrega do petróleo é comprometer o futuro. Veja que a fórmula que tinha sido negociada no governo Lula, ou seja, você manter a apropriação federal do petróleo e usar os recursos gerados para avanços sociais e avanços tecnológicos, era uma fórmula que funcionava, que é transformar essa riqueza, que acaba, enfim, em transformações econômicas de longo prazo. Na verdade, é o seguinte, o conjunto de sistema que a gente está aplicando é um sistema antigo, digamos, de vamos fazer o estado mínimo, vamos concentrar a renda em cima, vamos gerar recursos financeiros, vamos nos concentrar em exportação de bens primários, de commodities. Isso era século passado. Isso é século passado. Os países hoje não funcionam assim. E eu viajo, eu conheço o Canadá, conheço a China, fiz vários trabalhos lá, conheço a... África. Trabalhei sete anos na África, trabalhei em vários países, fui consultor do secretário-geral da ONU, fazer esses levantamentos. E, olha, é só ter bom senso. É só ter bom senso. Quando eu olho, por exemplo, o sistema financeiro na China, os chineses têm o Bank of China, que é o tipo de BNDES deles, que assegura investimentos de infraestruturas, os grandes investimentos estatais. As grandes empresas estatais, elas têm banco próprio, então o circuito financeiro é interno, com controle do governo, e o negócio não vaza como vaza aqui. E o grosso do sistema financeiro é radicalmente descentralizado, cidade por cidade. Curiosamente, como se dá na Alemanha, o que você mencionou, os Parkassen, as caixas de poupança locais, o alemão não coloca dinheiro no banco, coloca numa caixa de poupança municipal, e a comunidade decide em que é que se usa o dinheiro das poupanças. Aqui não. Eles colocam no banco, o banco compra títulos do governo, que vai drenar os nossos impostos, ou então manda para o exterior em pares fiscais, ou então entra na especulação financeira. Esse sistema simplesmente não funciona. O que eu queria trazer com muita força é o seguinte, o setor financeiro não é uma área, é uma dimensão de toda atividade. Se você quer fazer educação, contratar professores, construir uma escola, o que seja, você precisa dos recursos. Se você quer fazer saúde, mesma coisa, se você quer abrir estradas, enfim, é uma dimensão de todas as atividades. Então, se você coloca o dinheiro nas mãos de grandes especuladores que brincam com papéis e põem dinheiro lá fora, o negócio não vai funcionar. Você tem que pensar no seguinte, tem recursos públicos, esses recursos públicos a gente vai orientar em função, por exemplo, saneamento básico, desenvolvimento de transporte público, desenvolvimento de proteção ambiental e coisa urgente, tudo que tem efeitos multiplicadores. Eu vou montar um sistema tributário de forma a que as grandes fortunas tenham interesse em investir na produção, porque o uso de capital especulativo é fortemente taxado. E você vai favorecer um conjunto de regulação, por exemplo, para ter alimento com menos agrotóxico, o que vai gerar menos doença, o que vai gerar menos gastos com esse processo. Enfim, não tem como. Você tem que ter gente tecnicamente capaz, que esse governo não tem, que possa orientar o conjunto. O Getúlio fez isso. Ele pegou o dinheiro dos cafeicultores e aqueles que já tinham quebrado, transformou cafeicultores em industriais. As primeiras indústrias eram o capital do café. Você sabe que uma transformação muito interessante é a seguinte, é que na Primeira Guerra Mundial, com a crise do sistema de comércio internacional, não tinha para onde exportar o café. Então, essa gente que tinha ex-restoques de café, pensaram, não está dando para vender aqui, o que eu faço com o meu capital, com o meu dinheiro? Mas, ao mesmo tempo, como estavam interrompidas as importações, uma série de coisas que a população comprava, deixaram de comprar, deixaram de comprar porque não tem. Ou seja, o pessoal do café, entendeu? Olha, o café não está dando para exportar, mas tem um monte de gente precisando de camisa, de roupa, de sapato, isso aqui. Vamos transformar para isso aqui. Então, na verdade, governo, para mim, é justamente organizar os diversos interesses de maneira que se concentrem no avanço científico, tecnológico e produtivo do país. Pois é, isso aí. Que aula, hein, pessoal? Esse é o Ladislau Dovo, que está com a gente. Eu vou contar uma coisa para vocês. Ele é fundador dessa revista, o Diálogo do Sul, da qual nós estamos pedindo apoio para você, para você poder continuar denunciando as coisas, falando o que a grande mídia não fala. você veja, por exemplo, a crítica que ele fez à questão da política chilena. Toda a mídia brasileira dava aquilo como um modelo de êxito. Então, essa crise, esse buraco que nós estamos enfiando, tem também uma grande responsabilidade da mídia, dos meios de comunicação. em parte são interesses e em parte é burrice. Então, nós vamos encerrar mais esta apresentação, mas temos ainda uma outra, porque esse papo está muito bom. Então, vamos continuar conversando sobre a economia mundial, como o professor Ladislau, não deixe de nos perseguir no Twitter, no Instagram, curta a gente no Facebook, porque cada curtida dessa ajuda a gente a ter mais audiência. E assista, inscreva-se no YouTube também para assistir a gente lá com mais conforto. Isso aí, até logo mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri